Fábio Mix, CDs do Pará Jotação! As luzes vão começar a se movimentar E você vai sentir a emoção Desse jeito, ó Quando você pediu pra terminar Que lindo! Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro? E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco Eu vou baixar tudo e você vai cantar E na madruga não parava de ligar Fala a verdade Vocês! Sensação Foi ver que nem doeu Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo Eu tô bebendo é porque eu tô feio Sabe? Um cenário bem romântico, sabe? Eu tô feliz porque acabou Bem gostoso Pensando bem, vocês se merecem Ó! Ó! Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Rui, que já agora eu vou ligar pra ela Vem com a gente Vem com a gente O Elito Luciano Lá de Belém, ebengui Tá curtindo já na sua? Obrigado, Cari! Para poder ficar contigo Tudo bem? Tudo bem contigo? Tá não, tá bom Tudo bem? Peguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Que aqui tu não te marcas É seu nome de emoção Tanto, tanto Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Vem com a gente! Vem com a gente! Vai! Vai! Tudo bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espalha Vai dançando, vai coxinha! Ela tá livre como um passar Para poder ficar contigo Baby alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Meus amigos do G-Cadden estão aqui pra gente Obrigado do carinho Esse moleque mora no meu coração Tu sabe o que é nóis, porra! Tu sabe o que é nóis, porra! E falou da lingerie A que eu comprei pra ti Eu sei Que às vezes Dói meu coração Só um pouquinho, só um pouquinho, ó! Só um pouquinho, ó! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Talvez um dia eu volte a te encontrar Bora meu Jota! Jota soma A Fênix A Fênix do Marajó Me lembrei Do primeiro beijinho No colégio que te dei Namorou no namorou Namorei O gatinho mais lindo Do cursinho de inglês Lembra seus carinhos Eu queria te encontrar Em qualquer lugar No endereço seu Não consigo te contar Agora vou te esperar Vou te esperar Eu despedicei Do mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tenta, tenta, tenta Te reconquizar Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira Passa Tudo certinho por aí, né? Hein, Sosaki? Tá tudo sob controle Vamos lá! Ele acende seu motorista Te aplica de pessoal Seu adorou E te deixaram amar É o Jota É o Jota É o Jota 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 Comilete Eita Camilete É o nome Eita Camilete Cadê teu namorado Moça É bebezinho A barba tá bem ali Tá bem ali É socorro É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Perdoa Você de namorado, moça Pra ver seu namorado, moça Que o som da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Vai Sei que cê me quer também Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora Sua linda tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija O Martinho Para Martinho Para Martinho Menina Menina Vale dizer um abraço Com o Carlinho Brado Menina Me foga Faz boca a boca Tem que aqui Tem que aqui Tem que aqui Vamos lá Catito Catito Mas quem vai nos julgar Leão 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 Particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto E não, não posso ser seu sanguinho Qualquer mais ou menos com você eu quero Porque é gostoso É gostoso É gostoso Você tem as manhas de fazer abelha Querer seu mel de novo Era pra ser mais uma noite Mas você foi pra sim Era pra gente ficar sol Te fuder, Gabriel E agora eu tô Enrolado na sua língua No seu corpo E preso nesse amor Era pra ser mais uma noite Mas você foi pra sim Era pra gente ficar sol Fala, faz pra ele de novo Catito Como é? Olha aqui, Gabriel Tem nem moral Enrolado na sua língua No seu corpo E preso nesse amor Jota som Era pra ser comum Mas você foi diferente É, bebê Eu adoro Quando eu fico envolvido No seu jogo Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Vem, vem te embora, mulher Vem te embora, mulher Tu tens cara De tudo que eu sonhei Lá vai eu Lá vai eu Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro, amigo Eita, sabe Sorrindo Mas também chorando Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Direção Em direção A lua A lua A lua Em direção A lua Eu não sou o Tom Mas tem que tocar, Juninho KG Multimarcas Representa o autorizado Da KingDog Em Portel Lone Correia Fechado Com o Didinho Arlen Considerado Pra Jumalucas Pra Jumalucas Jota Som Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai É, bebê Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer Vai, vai O que que aconteceu, bebê? O que que aconteceu, bebê? Oh, oh O que aconteceu Com a minha vida? Estou tão sózinho Sem você, querida Portel sempre representando Você foi embora E nem disse adeus Saiu sem destino Sem lembrar o que fez Eu quero, eu quero Quero te amar É Está no destino meu Oh, oh Vou te buscar Até nunca nada, baby Não se esconda Pouco Sua presença faz falta ainda Não se esconda Não se esconda Tanta dor Volta pelo nosso amor Querida Oh, oh Yeah, 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 yeah Vai Cacchiado 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 Vem, vem Não quero outra Não quero outra Alguém Eu só quero você Meu amor Baby, vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Eu sei Sei que te perdi Sabe, já pode tocar Aquela sequência, sabe Bora Bora É o tudo e eu Ninguém se mexe Bora Amanhã Bora Portel Placos e Safados 2023 Rafa Jascaleal de Braves Clarice Lofabio Só quero você do meu lado Pra viver esse intenso amor Curtindo 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 J.S.O.M. 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 mano, obrigado. Ah, o Júnior é, ó, cara. Paz, grê, Paz, grê. Bravo. Já pode, já? Vai, vai. Consa, é o consa. Consagrado. Já, já. Boa. Me apaixonei. Me apaixonei no teu, no teu olhar. Coração, amor. Come leite. Que você, só você, é meu grande amor. Esperei você. Espera. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te... O meu sargento, Araldo, também está ali. Obrigado, sargento. Um abraço com carinho pra você, bebê. Pra você, bebê. Mas o meu fim, me apaixonei. Tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. Banda sem limites. Tessão lá, de superapara tudo por aí, filha. Daqui a pouquinho, pai, tá? Daqui a pouquinho, pai, tá? Logo mais. Logo mais. Foi com você que encontrei A resposta pra amar Não, não vou, não vou deixar Meu amor escapar E agora que encontrei Todo amor vou te dar E jamais vai separar O navio e o mar E olha só Se você encontrou Um chaveiro, por favor Sim, ouça Encaminhe aqui no Jota Sobo Gente, beleza, tá bom, gente? DJ Gelê Pelo amor de Deus Está tocando o coração Foi por você Que eu me apaixonei Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Oi, ei, oi, ei Toma caqueado, toma No caqueado do Juninho consagrado O caqueado Não para, não Não para, não, não para Não para, não, não para Não para, ei, ei, ei Oi, ei E aí, André? Como é que tá, filhão? Beleza, Júnior! Tudo pequena? Segunda noite, iniciou Hoje aqui no blog dos safados E é claro, família chegando Já lotando geral Hoje o clube câmbio Tá daquele jeito A gente vai preparando tudo Um abraço também Um parceiro caqueiro De marcas Família do Whisky Arrumou meu patrão Júlio Liel Como é que é, mano? Vamos lá! Oh, 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 oh DJ Warley consagrado também Isso aqui, obrigado, meu DJ Júlio Liel Oi? Oi? Eu não esqueço, você me tem em suas mãos Não amou para mim, não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem E você não entende que sonhou Te amo, te amo, te amo, te amo, te amarei a vida inteira que nem outro amor No meu coração foi tão forte assim, me sinto apaixonado Já, já tem show! E dessa vez se querem saber verás todo o carinho que sinto por ti Já não sei, já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente, um coração que tanto te amou Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto o teu amor Meu amor em ti não foi uma ilusão Me lembro, vejo o que vivi Porque me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração partido Foi no Lava Naves como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves o amor surgiu Amor foi nesse clima que rolou Um beijo Teu jeito me fascina como te desejou Meu Deus e pute vai se doar teu carinho Amor no Lava Naves o amor surgiu Fibiani 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 Não vá pensando que eu não estou sofrendo Por você E aí? Marcelo Vamos lá Fala meu DJ Me acostumei Me entrei Eu já tentei te esquecer Mas tem meu coração As mais pedidas Daqui a pouquinho tem um show Amor bandido Roubou meu coração Fica, fica Fica comigo Eu gosto de você Por causa desse amor eu abandonei meu mundo Quando eu penso em você Eu já tentei te esquecer Jotação Fala Patinha Fala Patinha Estou abandonei meu mundo Que você me ofereceu Hoje eu estou pensando em você Vou te mostrar o meu poder E você vai pirar e enlouquecer Desejar o meu amor Sei Preciso ouvir você dizer que sim Dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Ai bebê Pode levar pra dar uma volta no meu mundo Revelar os sentimentos mais profundos Nessa onda se quiser pode pedir I am so good So good Ai amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só estou amando e satisfaz Vai! A pressão não para! A pressão não para! Maia, porque a maia, porque a maia Lá! 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 Pressão, pressão, curtição, emoção, exaltação Onde estou? O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz me sentir Como um beijador Procurar Bora Rafinha! Será que errei? Beijo pra tu, mulher Beijo pra tu, mulher Te amei Mas você Não levou a sério Não sou um super-herói Tenho um sentimento Nem um bem de ferro De o que? Que nunca jurou Por amor Não, não Não veja em mim Nem o super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A clipe bonita Me toca e pico pra todos Diz que acabou O que eu vou ver Meu amigo do Animo E também o Cháris Pra lidar com a gente Obrigado meu parceiro Rodrigo também Ele e a Sousa Caixão de moda Pelo pra cima, mano O que eu vou ver Desde que é natural O que eu vou ver O que eu vou ver Bruno e Trio A moleque Fala, Gopilete! Esse meu mortal não é fácil. 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 Esse meu mortal não é fácil.